Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem tá lá com o pente? Eu acho que não tá quem é Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, remarecemos namorados A aliança virou um enfeite do teto Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me vê de mim, amor Estranho, o seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me ver Estranho, você me vê de mim, amor Estranho, o seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me ver Hoje eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala, quem cala, consente Eu acho que não vai perder Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, e parecemos namorados Estranho, a aliança virou um enfeite do teto O seu carinho parece que amanhã O seu abraço é tão solto, não consegue me ver Estranho, você me vê de mim, amor Estranho, o seu carinho parece que amanhã O seu abraço é tão solto, não consegue me ver Estranho, você me vê de mim, amor Estranho, o seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me ver Seu abraço é tão solto, não consegue me ver Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho